Não sei porque você brigou comigo Me deixando de castigo Três semanas sem amor Só sei que tudo isso era uma farsa Pediu que eu não lhe deixasse e agora me deixou Tô livre e quem interessa a favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Eu estou sozinho e a porta está aperta Ao passar na portaria pode se identificar Tenha certeza tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida até a hora do café Não sei porque você brigou comigo Me deixando de castigo Três semanas sem amor Só sei que tudo isso era uma farsa Pediu que eu não lhe deixasse E agora me deixou Tô livre e quem interessa a favor deixe o telefone Pois eu sou aquele homem que moro no sexto andar Eu estou sozinho e a porta está aperta Ao passar na portaria pode se identificar Tenha certeza tudo na vida tem preço Este é meu endereço, quem quiser pode entrar A nossa cama como sempre tá forrada A cerveja tá gelada, a piscina aquecida Não tenha pressa pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Não tenha pressa pode trazer as amigas Eu quero curtir a vida até a hora do café Eu quero curtir a vida, seja o que Deus quiser Toda vez que eu te vejo aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar o seu corpo que me deixa louco Esse seu olhar Quero te matar de beijos Esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos E beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus notos pra você se apaixonar Ah, amor Com você quero ficar Ah, amor Com você quero ficar Toda vez que eu te vejo aumenta meu desejo Quero te abraçar Quero beijar o seu corpo que me deixa louco Todo esse seu olhar Quero te matar de beijos Esse é o meu desejo Quero te amar Quero me enrolar nos seus cabelos E beijar seu corpo inteiro Quero me deliciar Sei que sou um homem de sorte Quero mostrar os meus notos pra você se apaixonar Ah, amor Com você quero ficar Ah, amor Com você quero ficar Já tive mulheres de todas as idades Em todas as cidades por onde passei Já tive loira Já tive morena Fiquei com a ruiva Todas eu amei Tem gente que não gosta Eu não posso criticar Tem gente que não pode Ainda quer se aproximar Eu continuo gostando Não sei quando vou parar Mulheres em minha vida Cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida Cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Já tive mulheres de todas as idades Em todas as cidades por onde passei Já tive loira Já tive morena Fiquei com a ruiva Todas eu amei Tem gente que não gosta Eu não posso criticar Tem gente que não pode Ainda quer se aproximar Eu continuo gostando Não sei quando vou parar Mulheres em minha vida Mulheres em minha vida Cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida Mulheres em minha vida Cada vez melhor Eu só não quero é ficar tão só Sou dependente de vocês Mulheres em minha vida Mulheres em minha vida Mulheres em minha vida Alô, alô, quem sou eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Quem me ama de verdade E a cidade precisa saber Eu namorei com todas elas E só me casei com você Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Alô, alô, quem sou eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Quem me ama de verdade E a cidade precisa saber Eu namorei com todas elas E só me casei com você Me liga, me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Me liga, me liga, me liga, me liga Eu aprendi a falar Me liga, me liga, me liga, me liga Eu quero te amar Alô, alô, quem sou eu? No telefone é o que eu sei falar Do outro lado, sei que é você Que está querendo me comunicar Me comunicar Que está querendo me comunicar Quem perdeu foi você Não fui eu Você perdeu o marido Tudo que você falou, meu bem Não tem sentido Diz que eu tenho mulher fora Mas não pôde lhe provar Fez a mala foi embora Não deixou lhe explicar Este seu ciúme louco É que fez tudo acabar Toma cuidado, menina Você não é dona do mundo Todo um projeto de vida Você acabou em um segundo Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem sabe a fila anda Você arranja um marido Que possa lhe compreender E cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem sabe a fila anda Quem sabe a fila anda E cuide bem de você Tudo que você falou Tudo que você falou, meu bem Não tem sentido Diz que eu tenho Diz que eu tenho mulher fora Mas não pôde lhe provar Diz que eu tenho Se lhe provar Se lhe provar Toma cuidado menina, você não é dona do mundo Todo um projeto de vida você acabou em um segundo Quem sabe a fila anda, você arranja um marido Que possa lhe compreender e cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem sabe a fila anda, você arranja um marido Que possa lhe compreender e cuide bem de você Dá a vida outro sentido Quem perdeu foi você, não fui eu Estou separado Tô no puteiro Minha mulher não quer mais conviver comigo Isso é a vida, ninguém fica impune Estou pagando, esse é o meu castigo Fui acusado de coisa que eu não fiz Está dizendo que sou grande traidor Agora que estamos separados Cada um pra o seu lado, curtindo a sua dor Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Estou separado Estou separado, tô no puteiro Minha mulher, minha mulher Minha mulher não quer mais conviver comigo Minha mulher não quer mais conviver comigo Minha mulher não quer mais conviver comigo Isso é a vida, ninguém fica impune Estou pagando, esse é o meu castigo Fui acusado de coisa que eu não fiz Está dizendo que sou grande traidor Agora que estamos separado Cada um pra o seu lado, curtindo a sua dor Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Que pena, que pena Um grande amor acabou em um problema Jeremias Estúdio, gravação digital Alô amor, tô ligando pra dizer Que sou louco por você Não quero ficar sozinho Alô amor, sei que você me perdoa Vamos ficar nenhuma boa Sinto falta de carinho Se não tem crédito ligue a cobra Se está longe eu vou te buscar Se estou perto sinto um desejo Minha vontade é te matar de beijos Eu quero sempre ficar com você Se não tem crédito ligue a cobra Se está longe eu vou te buscar Se estou perto sinto um desejo Minha vontade é te matar de beijos Eu quero sempre ficar com você Gostaria de convidar o meu grande amigo Alô amor, sei que você me perdoa Vamos ficar numa boa Vamos ficar numa boa Sinto falta de carinho Se não tem crédito ligue a cobra Se está longe eu vou te matar de beijos Se está longe eu vou te buscar Se está longe eu vou te buscar Eu quero sempre ficar com você Eu quero sempre ficar com você Ficar com você Estou sentindo o cheiro do seu perfume Sinto ciúmes Sinto ciúmes quando te vejo com alguém Em outros braços você não será feliz Algo me diz que não serei feliz também Sinto ciúmes da roupa que você usa Aquela blusa e aquele short vermelho Quando chega no espelho Defeito não encontrar O seu batom deixa minha boca vermelha Tão ansiosa não se cansa de beijar Por onde anda sempre cita o meu nome Parece que eu sou homem Quem possa lhe completar Agora vem matar meu desejo Vem me dar um beijo Comigo ficar Agora vem vem me dar um beijo Matar meu desejo Comigo ficar Agora vem vem me dar um beijo Matar meu desejo Eu quero te amar É com grande prazer Que quero convidar o meu grande amigo Beto do Nordeste Pra cantar essa canção comigo Olha aí vamos nessa JS Bondo Brega Arrebentando o coraçãozinho apaixonado Estou sentindo o cheiro do seu perfume Sinto ciúmes Quando te vejo com quem Em outros braços você não será feliz Algo me diz que não serei feliz também Sinto ciúmes da roupa que você usa Aquela blusa e aquele short vermelho Quando chega no espelho Defeito não encontrar O seu batom deixa minha boca vermelha Tão ansiosa Tão ansiosa não se cansa de beijar Por onde anda sempre cita o meu nome Parece que sou o homem que possa lhe completar Agora Vem Vem matar meu desejo Vem me dar um beijo Comigo ficar Agora Vem Vem dar um beijo Matar meu desejo comigo ficar Agora Vem Vem me dar um beijo Matar meu desejo Comigo ficar Agora vem, vem me dar um beijo, mata meu desejo, eu quero te amar Tô namorando uma mina, mas ela já quer casar Só que tenho compromisso, só tô podendo ficar Para que casar agora, e depois vou separar Em casa já tem uma, que promete me amar Não quero lhe enganar, pra depois me arrepender Tô liberando você, pra outro se aproximar Casa pra quê? Só pra assinar o papel Quando separar é briga, se voltar lua de mel Casa pra quê? Só pra assinar o papel Quando separar é briga, se voltar lua de mel Tô namorando uma mina, mas ela já quer casar Só que tenho compromisso, só tô podendo ficar Para que casar agora, e depois vou separar Em casa já tem uma, que promete me amar Não quero lhe enganar, pra depois me arrepender Tô liberando você, pra outro se aproximar Casa pra quê? Só pra assinar o papel Quando separar é briga, se voltar lua de mel Casa pra quê? Só pra assinar o papel Só pra assinar o papel Não mandem a polícia atrás de mim Não mandem a polícia atrás de mim Que eu não sou nenhum bandido Tô me sentindo traído Pelo sistema atual Pago todos meus impostos Quando meto a mão no bolso Quando meto a mão no bolso Não sobrou nenhum real Isto é o mal do brasileiro Que trabalha o mês inteiro Só para as contas pagar O que eu vou fazer o mês inteiro Acabou o meu dinheiro E não tem de onde tirar O que eu vou fazer o mês inteiro Acabou o meu dinheiro E não tem de onde tirar Tenho que trabalhar Não mandem a polícia atrás de mim Que eu não sou nenhum bandido Tô me sentindo traído Pelo sistema atual Pago todos meus impostos Pago todos meus impostos Quando meto a mão no bolso Não sobrou nenhum real Isto é o mal do brasileiro Que trabalha o mês inteiro Só para as contas pagar O que eu vou fazer o mês inteiro Acabou o meu dinheiro E não tem de onde tirar O que eu vou fazer o mês inteiro Acabou o meu dinheiro E não tem de onde tirar Tenho que trabalhar O que eu vou fazer o mês inteiro Eu tenho em 99 E você quer um milhão Eu só tenho uma bike Você anda de carrão Desse jeito assim não dá Não posso lhe acompanhar Nesta tua ostentação Você é uma riqueza E eu sou um pobretão Se você ficar comigo Vai andar na contramão Pode até bater de frente E perder sua razão Já lhe dei carro importado Aluguei uma mansão Só para lhe conquistar E você me diz que não Acabou o meu dinheiro Volto a vida normal Tu ficas na ostentação Coloca um ponto final Acabou o meu dinheiro Volto a vida normal Tu ficas na ostentação Coloca um ponto final Eu tenho em 99 E você quer um milhão Eu só tenho uma bike Você anda de carrão Desse jeito assim não dá Não posso lhe acompanhar Nesta tua ostentação Você é uma riqueza E eu sou um pobretão Se você ficar comigo Vai andar na contramão Pode até bater de frente E perder sua razão Já lhe dei carro importado Aluguei uma mansão Só para lhe conquistar E você me diz que não Acabou o meu dinheiro Volto a vida normal Tu ficas na ostentação Coloca um ponto final Acabou o meu dinheiro Volto a vida normal Tu ficas na ostentação Coloca um ponto final Acabou o meu dinheiro Volto a vida normal Tu ficas na ostentação Coloca um ponto final Ouvir dizer que você gosta de trair Ficar comigo não será um bom negócio Até porque se eu for traído por você Tenha certeza meu coração dá um troço Quero ficar com você Construir uma família Não quero entrar em uma fria E depois me arrepender Se eu for traído outra vez Não vou administrar Sabendo bem quem eu sou Posso até lhe deixar Eu quero te amar Ouvir dizer que você gosta de trair Ficar comigo não será um bom negócio Até porque se eu for traído por você Até porque se eu for traído por você Tenha certeza meu coração dá um troço Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Construir uma família Não quero entrar em uma fria Não quero entrar em uma fria E depois me arrepender Se eu for traído por você Se eu for traído outra vez Não vou administrar Sabendo bem quem eu sou Posso até lhe deixar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar